Fala pessoal do YouTube do Futebolês. Como é de praxe? Terminou o jogo na jogadeira Band News FM. Aqui mesmo no YouTube um breve vídeo de análise do que aconteceu dentro de campo nessa sexta-feira. Derrota não, o empate, mas com sabor de derrota do Ceará diante do Ituano. Um resultado que complica muito a vida do Ceará na Série B. Deve ver inclusive o G4 ficar cada vez mais distante. Guto Ferreira veio com a equipe trazendo jogadores de volta, como o Zé Ricardo e o William Maranhão, optou pelo Thiago Panosá no lugar do Luiz Otávio, mas com o Eric e trazendo Jean Carlos e Chay na equipe. Com a posse de bola, o Ceará é um time que joga hoje em casa principalmente, mas tem jogando as últimas partidas com Guto, com a linha de três em que o Varley é o terceiro zagueiro pelo lado direito. A opção por Jean Carlos e Chay não ter um ponta do lado, você pode até compreender porque se você faz uma linha de três é para espetar o Paulo Vitor do lado, o Thiago Jean Carlos pode vir mais por dentro, o Chay também, e aí em determinados momentos liberar o Eric para jogar mais à frente. Dois volantes com um pouco melhor de passe, principalmente o Zé Ricardo, para poder agredir o adversário. Primeiro tempo fraquíssimo tecnicamente, dois times errando bastante. O Ituano até saindo mais do que se imaginava, tentando atacar, mas com problemas técnicos, errando muito espaço e o Ceará não aproveitando as transições e a velocidade que teve para marcar já no primeiro tempo, aproveitando esses erros do Ituano. O próprio Eric tem duas chances, uma delas, ele resolve bater de pé direito e erra. E o primeiro tempo se encaminhava para um 0x0 até que, de novo, um erro do Ituano. Dessa vez a jogada foi bem tramada, jogada do Zé Ricardo, que é o volante com o melhor passe do Ceará, bola do Jean Carlos. A bola já deveria ter entrado na finalização do Bissoli. O goleiro já fez uma grande defesa, o Eric marca o gol, o Ceará vai para o intervalo, vencendo o jogo por 1x0. E aí se desenhava um cenário que os times do Guto gostam. Há vantagem, o adversário tem que sair mais, você cria uma situação de contra-ataque para marcar o segundo gol e resolver a parada. Só que hoje o Ceará em nenhum momento teve uma grande consistência defensiva para você se confiar muito nisso. Quando jogam Luiz Otávio e Thiago, a defesa fica lenta. Hoje o Thiago teve uma partida muito abaixo de novo. N botes errados, saia antes da hora, deixando defeito atrás. O Intone já deveria ter empatado no jogo no lance, que é muito difícil. Ele dá um bote na pequena área e a bola sobra atrás, sem ter a menor necessidade. O Varley também fez uma partida muito ruim, tanto na recomposição como na saída. Então, era um time que não passava aquela segurança, que se o adversário ficasse com a posse de mão no campo de ataque, não criaria muito problema. Não consideraram ter criado situações de contra-ataque. Tem um lance que ia ser um gol lindo do Bissoli na jogada do Jean Carlos. Teve outra jogada do Jean Carlos com o Kaique, que já tinha entrado, que poderia ter feito 2x0. Mas o time sofria com muitos sustos. E aí, quando você não está tão seguro defensivamente, é melhor você ter a bola e ocupar esse espaço no campo de ataque, do que ficar se confiando demais no contra-ataque. Até que o Wesley faz uma jogada individual. Aí, nem teve um erro defensivo do Ceará. Tem que ser justo nesse aspecto. Os erros aconteceram em outros lances que o time conseguiu se safar. O Wesley acaba empatando o jogo para o Itoana aos 34 minutos. Aí vira uma bafa. Acho que o Guto erra nas substituições. O Eric estava sendo vaiado, acho até que de forma exagerada pelo torcedor, a gente sabe, porque é da questão do contrato com São Paulo. Mas ainda é de onde sai mais talento do time. Então, eu não teria tirado, muito menos para entrar o Nicolas ou o Castilho, como entrou. E também não tirava o Jean Carlos, que foi o melhor jogador do Ceará em campo. O Jean Carlos é um jogador irregular, inclusive dentro da partida, mas hoje fez um jogo interessante. Então, por mais que fosse para uma bafa, era muito mais provável que uma bola do Jean Carlos bem passada do que do Castilho pudesse causar algum perigo. Era muito mais provável que o Eric causasse algum problema pelo lado direito do que tu inverter o Jean, você trazer o Nicolas para fazer uma dupla de ataque com o Kleber. Eu acho que o Guto ali também meio que se desesperou e terminou de desorganizar, mas ainda um time que já não estava muito organizado. O que explica o resultado? O que explica, inclusive, a situação do Ceará no campeonato. O jogo de hoje é a pior atuação no comando do Guto. Acho até pior do que aquela estreia contra o Sport. Vamos ver o que o Ceará vai fazer pensando na próxima rodada. E mais do que isso, se vai de fato reforçar mais o elenco. Já acertou com o Saldo Mineiro, fala-se no Barleta do Corinthians. O fato é que o Ceará não pode, já falei isso outras vezes, cometer o mesmo erro da janela do ano passado na Série A, que custou muito caro e pelo jeito, se cometer, vai custar muito caro de novo. Manda um abraço a todo mundo que está inscrito no canal. Se você não está inscrito, se inscreva, faça parte do Futebolês junto com a gente.